Cheguei, cheguei para ficar, sou a torta de felicidade Cheguei, cheguei para ficar, sou samba bom, sou pé no chão Sou amizade, sou samba bom, sou pé no chão Sou amizade, sou samba bom, sou pé no chão Sou amizade Bota a lenha na fogueira, deixa clarear Feche a sua fantasia e venha festejar Povo cigano chegou, fazendo seu carnaval No ritual que vai até o sonho Bota a lenha na fogueira, deixa clarear Feche a sua fantasia e venha festejar Povo cigano chegou, fazendo seu carnaval No ritual que vai até o sonho Lá vou eu, lá vou eu Que traz magia nos falangandãs Sou amizade, vê se não me engana Mostra alegria no meu amanhã Os astros iluminam meu caminho Bota a lenha na fogueira A melodia me alegra o coração Povo cigano chegou, fazendo seu carnaval No ritual que vai até o sonho Bota a lenha na fogueira, deixa clarear Feche a sua fantasia e venha festejar Povo cigano chegou, fazendo seu carnaval No ritual que vai até o sonho Lá vou eu, aqui assim nasceu e foi fechado Eu sou cigano, imigrante, retirante Desciso a lona em qualquer lugar Naveguei nos mares da esperança Sou vira-mundo, deixa a onda me levar Mas línguas dizem que eu sou vaga fundo Deixa quem quiser falar Amor, 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 cigano Que traz magia nos falangandãs Sou amizade, vê se não me engana